Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Antes de qualquer coisa, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Agora eu transponso uma parceria com o OnFootball, aplicativo, portal, enfim. E eu comecei a produzir conteúdo pra lá sobre o Furacão. Conto com a ajuda de vocês pra consumir esse conteúdo, um conteúdo muito legal ou não. Tá ainda no canal? Eu falei sobre cinco grandes gringos da história do Atlético. O link tá aqui. Então, quem puder acessar lá o canal, clicar lá no videozinho, vai ser muito importante, uma moral muito grande pra mim e pra OnFootball que ajuda a gente a falar sobre o Atlético, sobre o futebol do maior do Paraná, né? Então, eu venho seguindo uma filosofia de aceitar sugestões de vocês. E o Thiago Leves, que é um cara que participa e participa muito. Thiagão, tamo junto aqui do canal, sempre ajudando, deixa aquele super chat maneiro. Deixou a sugestão falando se é possível o Atlético ser campeão mundial, se é um sonho, se é tralho, enfim. Vamos debater esse assunto, que eu também achei um tema muito interessante. Possível é. Possível é. Acho que o Atlético dá um grande primeiro passo ao costumar frequentar a Copa Libertadores, tá assim, Libertadores, enfim. Você só chega lá no título quando aquilo vira uma rotina e isso vem virando uma rotina pro Atlético. Disputou 2020, tá disputando 2020, né? Disputou 2019, disputou 2017, disputou 2014. Então, vem disputando mais que muita gente no futebol brasileiro. Esse primeiro passo vem sendo dado e dado de maneira muito legal. A partir do momento que você ganha, que eu acho que o Atlético ainda não entrou em nenhuma Libertadores como favorito. Mas entrou com capacidade pra chegar longe. Eu falo isso principalmente da última Libertadores, que eu tenho certeza, se não fosse o Poco ali nas oitavas de final, o time poderia ter ido mais longe na competição. Aí ganha moral, enfim. Outras circunstâncias acabam influenciando no segmento da competição. Eu acho que o Atlético ainda precisa dar um passo pra entrar como favorito, entrar como um time pronto pra ganhar Libertadores. Até mesmo nessa estratégia de ser um clube revelador, de passar por ciclos de consolidação dos jogadores, isso demora um pouco. Então, desde o momento que o Atlético volte a jogar uma Libertadores no time no nível que jogou 2019, tenho certeza que a capacidade de ganhar Libertadores o clube tem. Não sei se vai demorar muito ou pouco pra ter um time do nível de 2019, mas aposto muito nessa nova safra de aspirantes, nessa nova safra de Reinaldo, Pedrinho, Jajá, Cristian, Juan Patrick. É muita gente voa subindo aí. Mas, beleza. Aí ganha Libertadores. É um ponto interessante, seria o maior momento da história do clube. Algo que já é muito difícil de você conquistar, mas se você der sorte ali no chaveamento, por exemplo, como deu o Grêmio de 2017, eu acho que tem totais condições. Aí, beleza. Ganha Libertadores vai pegar lá times vencedores dos continentes, né? Hoje, não existe mais o bobo no futebol. Ei, clichê não gostoso, hein? Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que existe uma dificuldade no enfrentamento contra times japonês, contra times árabes, contra times do México. Então, o chaveamento no Mundial também importa. O Atlético pode pegar um time de muita qualidade. Teve River Plate sofrendo pra time japonês aí. Enfim, time árabe também incomodou uma galera aí na disputa do Mundial. Então, acredito que o Mundial em si é uma competição muito difícil e distante, talvez, do nível de um futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro hoje é de um nível X. Talvez se o futebol mexicano, o futebol japonês, os melhores times desses países, se sobressaiam ao atual nível do futebol brasileiro. O Flamengo até passou com certa tranquilidade, sofreu ali no primeiro tempo. Mas, enfim, costuma dar um trabalho legal. Aí, beleza, você chegar na final do Mundial. Tirando essa ideia fantasiosa do jogo de igual pra igual, o Flamengo e o Liverpool, onde o Liverpool, a qualquer momento, poderia marcar um, dois, três gols. O último time que realmente bateu de frente foi o Corinthians e o Chelsea ali. Muito pelo desnível do Chelsea em relação aos outros campeões europeus, do que o mérito do próprio Corinthians, que eu não acho que tenha nada de mais em relação aos outros campeões da Libertadores. Acho que até existem times campeões da Libertadores melhores. Então, você precisa dar uma sorte no chaveamento, você precisa ganhar esse chaveamento, ganhar Libertadores, passar por times secundários, se ali no campeonato mundial. E depois disso tudo, você ainda precisa ganhar do campeão europeu, que ganha dos principais times da Europa, que é o continente, com mais times qualificados, com mais grandes times, são o de Tantino, onde estão os principais jogadores. Cara, parece um sonho impossível. Eu acho que o fato de ganhar o campeonato mundial é um sonho válido qualquer tipo de sonho, mas acho que isso interfere muito pouco nessa trajetória de glórias lindas que o Atlético vem construindo. Acho que o Libertadores, sim, é um sonho mais fatível, é algo que o Atlético pode lutar claramente nos próximos anos. Mas eu acho que para você ganhar o Mundial, ainda mais nessa estratégia de fazer ciclos, vender seus destaques, aí você fabrica basicamente seus novos destaques. Eu acho que o Atlético precisa ainda mais de um tempo para se consolidar no cenário sul-americano, para ele, sim, pensar no campeonato mundial. Acho que é um sonho ousado, é um sonho que pode acontecer. O futebol, enfim, te dá possibilidade de você, até com times não tão boas contra seus adversários, não dizendo que o time do Atlético é fraco, mas comparando com os times que ele vai enfrentar para chegar nesse caminho, certamente qualquer time do futebol brasileiro é inferior. Então, o futebol te dá essas possibilidades de você surpreender. Mas acho que ainda é um sonho muito distante, mas acho que a maneira que o Atlético gere o futebol do clube, a maneira que o Atlético olha para o futebol, é a maneira que se aproxima das principais conquistas. Eu acho que estudando o futebol como ciência, trazendo os jogadores certos para as posições certas, com muito estudo. Eu botei o Jajá e o Pedrinho na capa, do lado do Petralho, para falar sobre o Mundial, porque eu acho que é esse, sim, o caminho que o Atlético tem que seguir. Formar destaque, formar grandes jogadores, manter esses grandes jogadores, se consolidar no cenário sul-americano, para depois pensar em campeonato mundial. O Atlético está cansado de estar consolidado no futebol brasileiro. Agora é olhar para a América do Sul, para depois olhar para o mundo. Acho que esse trajeto vai demorar um pouco mais que 2024, mas se as coisas continuarem acontecendo de maneira organizada, de maneira coesa, de maneira olhando para o campo, não fazendo loucuras, eu acho que esse momento vai chegar. Pode demorar um pouquinho mais que 2024, mas acho que certamente vai chegar. Beleza, rapaziada? Tiagão, obrigado pela sugestão. Quem quiser, só deixar a sugestão aqui. E não esqueçam, acessem o link da ONG Futebol aqui embaixo, vai ser muito importante. Tamo junto. Amém.